Olá! Olá, 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 minha gente! Este é o seu velho amigo Cosmo. Aqui estou. E hoje quero falar a vocês sobre frente e costas. Sim, a diferença entre frente e costas. Isso mesmo. Muito bem, como vocês podem verificar, essa é a minha frente. Como podem saber, ora, eu vou lhe dizer. Olhem bem, agora vocês podem ver meus olhos, meus lindos olhos, meu bonito nariz e... Ei, espere um pouco. Essa não é a minha frente, são as minhas costas. E eu não quero falar sobre as minhas costas. São umas belas costas, mas eu não quero falar sobre as minhas costas. Eu quero falar sobre a minha frente. Por isso... Ah, agora está bom. Agora vamos falar sobre a minha frente. É realmente minha frente, porque vocês podem ver minha grande e linda boca. Ei, são minhas costas de novo e eu não quero falar sobre as minhas costas. Ah, sim, minha frente. Agora eu... Minhas costas? Ah, é um momento eu... Está bem, está bem, está bem. Agora, minha frente. Costas outra vez. Está bem, está bem, está bem. Falaremos sobre as minhas costas, então. Como podem ver, essas são as minhas costas, porque elas não têm olhos ou nariz ou boca, como podem ver. Minha frente. Está bem, está bem, está bem. Falaremos sobre a minha frente. Costas. Não, é da minha frente que eu quero falar. Minha frente. Minhas costas. Minha frente linda eu quero falar. Ah, é um momento. Olha que está minha frente. Minha frente, eu quero falar da minha frente. Está bom, falo das costas, então, da minha frente. Minha frente, as costas. Está bem, minhas costas, então. Está bem, minhas costas são lindas. Minha frente, não, minhas costas. Fale com isso. Minhas costas, minha frente. Fale com isso. Fale com isso. Agora, peguei em vocês, não é? Peguei, peguei. Agora, vamos falar. Não, eu já terminei de falar sobre frente e costas. Sim, sim, terminei. Terminei. E agora é só falar aí sobre... Canção. 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 Canção.